Altíssimo, Onipotente e Bom Senhor Teus são os louvores, a glória, a honra e toda a benção A Ti somente Altíssimo eles convêm E nenhum homem é digno de Te imitar Louvado sejas meu Senhor com todas as Tuas criaturas Especialmente o Senhor Irmão Sol O qual fez o dia e por Ele ilumia E Ele é belo, radiante, com grande esplendor de Ti Louvado sejas meu Senhor pela Irmã Lua Pelas estrelas que no céu formaste as claras preciosas e belas Louvado sejas meu Senhor pelo Irmão Vento Pelo ar, pela nuvem, pelo sereno em todo o tempo Pelo qual das Tuas criaturas o sustento Louvado sejas meu Senhor pela Irmã Água A qual nos é muito útil, úmida, preciosa e castar Louvado sejas meu Senhor pelo Irmão Fogo Pelo qual iluminas a noite, Ele é belo, robusto e forte Louvado sejas meu Senhor pela nossa Irmã Mãe Terra A qual nos sustenta, governa, produz diversos frutos Flores coloridas e ervas Flores coloridas e ervas Louvado sejas meu Senhor pela Irmã Morte corporal Da qual nenhum homem vivente pode escapar Bendito aquele que se encontra na Tua Santíssima Vontade Ao qual a morte não fará mal Louvado sejas meu Senhor pela Irmã Morte corporal Louvado sejas meu Senhor pela Irmã Morte corporal Agradeça e sirva com grande humildade Louvado sejas meu Senhor pela Irmã Morte corporal Agradeça e sirva com grande humildade Louvado sejas meu Senhor pela Irmã Morte corporal Agradeça e sirva com grande humildade Louvado sejas meu Senhor pela Irmã Morte corporal 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 Agradeça e sirva com grande humildade Louva e bendizei o meu Senhor Louva e bendizei o meu Senhor Louva e bendizei o meu Senhor Louva Louva e bendizei o meu Senhor Louva